Oi, bestes, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre guardar o coração. É meio que um devocional e dou meu coração pro seu, algo que Deus tem falado comigo há um tempinho já. Então vamos lá. A gente vai abrir em Provérbios 4, 23, o famoso versículo sobre guardar o coração. Mas muitas das vezes a gente não tem uma instrução tão clara ou não é muito falado sobre como fazer isso, como guardar o coração. E muitas das pessoas acham que guardar o coração tem a ver com status de relacionamento ou sobre gostar de alguém, mas não tem nada a ver com isso. Guardar o coração significa filtrar tudo que entra no seu coração. Você tem um discernimento, uma sabedoria, entendimento do que você vai deixar entrar no seu coração. E guardar o coração é um exercício. Não é do dia pra noite que você vai estar bem e filtrando tudo que entra no seu coração. É um exercício. Então a cada acontecimento da sua vida, você vai exercitar guardar o seu coração. Lá em Provérbios 4, 23, fala Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Aqui, Salomão, com toda a sua glória e toda a sua sabedoria, fala pra gente guardar o nosso coração. Mas como fazer isso? Afinal, não é um tema muito falado hoje em dia. Só falam, guarda o seu coração. Mas como fazer isso? E aqui ele deixou as instruções bem claras. No próprio capítulo de Provérbios 4, ele já deixa aqui escrito. Então a gente vai ler o 24 até o 27. E a gente vai entender um pouquinho como fazer isso. 4, 24. Evite todas as conversas maldosas, afaste-se das pessoas perversas. Guardar o coração significa filtrar? E alguém que tem o coração guardado sabe a hora de falar, sabe o que vai falar e sabe com quem vai falar. Alguém que tem o coração guardado é sábio nas palavras. E filtra tudo aquilo que ouve e tudo aquilo que fala. Provérbios 4, 25. Olhe sempre para a frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Alguém que tem o coração guardado tem os olhos fitos em Jesus. Olhe sempre para o alvo. E sempre mantendo os olhos elevados em Cristo. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça nas estradas seguras. Quem tem o coração guardado mantém os pés guiados por Cristo. Se permite ser guiado por Cristo. Que ele está guiando o caminho. Que ele está no controle. 4, 27. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. E quem tem o coração guardado não se desvia. Sempre fugindo do mal. Esses são pequenos passos e exercícios de como a gente deve guardar o nosso coração. Fugindo de conversas. Quem tem o coração guardado sabe muito bem o que escuta, o que vê e o que fala. E com quem fala. Quem tem o coração guardado tem os olhos apenas em Jesus, na sua vontade. Vindo a sua vontade e o seu caminho, as suas instruções conforme as escrituras. Quem tem o coração guardado mantém os pés sendo guiados por Cristo. Fazendo conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quem tem o coração guardado não se desvia. Pois tem o coração guardado e mantido em Cristo. Sabe do seu propósito. É isso, gente. Salomão já deixou as instruções bem claras de como a gente deve guardar o nosso coração. E a gente precisa exercitar isso. E não é porque você está em um relacionamento que o seu coração não está guardado. Ou não é porque você é solteira que o seu coração não está guardado. Não é sobre isso. Guardar o coração é sobre você filtrar tudo aquilo que entra no seu coração. Independente de status de relacionamento ou de circunstâncias da sua vida. Eu acredito que o Senhor deixou bem claro isso aqui. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele é um pai amoroso. Um pai bondoso. E Ele quer que o nosso coração esteja guardado nele. Assim, quando vier alguma coisa tentando nos desviar. A gente não vai se permitir viver isso. Porque o nosso coração já está guardado no Senhor. A gente vai saber o que fazer. E é isso, gente. Eu espero que a gente possa exercitar isso diariamente. Em filtrar tudo aquilo que entra no nosso coração. E realmente estar com o nosso coração guardado em Cristo. Eu espero que essa palavra tenha falado com você de alguma forma. E é isso. Um beijo.